Oi pessoal aquele efeito que eu fiz na madeira com usando os parafusos na furadeira agora eu tô dando um acabamento com uma lixa sem já havia passado uma uma lixa um pouco mais grossa numeração menor agora um acabamento prévio antes de aplicar uma seladora por enquanto eu tô trabalhando nas colunas do desse oratório a peça é feita por etapas agora eu tô aplicando uma seladora vai ajudando no acabamento assim também evita de com a manipulação da peça conforme vai manipulando ela vai pegando muita poeira vai sujando e com a seladora depois é fácil de retirar passou uma lixa um bom brilho ela já torna ficar limpa aí eu o resultado prévio do trabalho que foi feito e usei aí três medidas de parafuso para ir alargando e o resto foi acabamento com lixa é simples é trabalhoso mas é simples dar um efeito bonito mais algumas etapas e aí eu já faço a conclusão da da escultura por enquanto eu tô trabalhando no oratório agradeço a todos por assistirem ao vídeo canal artesalão oficial e aí e aí e aí